Bom dia, damos início a mais um ciclo de debates sobre gestão documental. Hoje é o quarto evento de uma série de cinco eventos programados para o ano de 2017. O tema de hoje é gestão documental e preservação da memória. E para fazer a abertura do evento, eu chamo Ieda Pimenta Bernardes, que é diretora técnica do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Bom dia a todos. É um prazer muito grande recebê-los. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, essa participação tão expressiva que nós estamos tendo dos servidores públicos estaduais, dos integrantes das comissões de avaliação de documentos, dos servidores que atuam nos protocolos, nos arquivos, nas cadas, nos SICs. Então, muito obrigada a todos vocês. Quero agradecer também aos nossos palestrantes e participantes do debate de hoje. Em primeiro lugar, a Camila Brandes, diretora do Departamento de Preservação e Divulgação do Acervo aqui do Arquivo. Estamos hoje todos em casa. Os três são aqui da instituição. O Marcelo Assis, o nosso diretor do Centro de Gestão Documental do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos. E o André Montagner, diretor substituto do Centro de Arquivo Administrativo, também do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Todos grandes especialistas nas suas respectivas áreas. Pessoas que estão acostumadas a encarar os desafios, tanto da gestão documental, quanto da construção de critérios para a constituição de acervos permanentes. Eu gostaria também de lembrar hoje e dar os parabéns a todos nós que atuamos nos arquivos, porque hoje, dia 20 de outubro, nós comemoramos o Dia do Arquivista. E eu acho que aqui vale a pena render as nossas homenagens, não somente aos arquivistas de carteirinha, como a gente diz, aqueles formados em cursos de graduação em arquivologia, mas a todos os profissionais que atuam nos arquivos, nos protocolos, nas atividades de gestão, de preservação e de acesso aos documentos. Cada vez mais nós precisamos de profissionais de áreas as mais diversas. Esse trabalho é de natureza complexa, vocês bem sabem, e ele exige sempre a atuação de equipes multidisciplinares, para que a gente possa atingir os objetivos. Então, as nossas homenagens a todos esses profissionais, independente das suas formações de origem, que atuam nos arquivos, nos protocolos e no acesso à informação. Só queria lembrar aqui para vocês que esses profissionais, nós, vocês, somos cada vez mais necessários. Nós temos uma participação estratégica na construção de sociedades democráticas, na promoção de uma administração pública mais responsável, mais transparente. E eu gostaria de recomendar para vocês, quando tiverem um tempo, para lerem a Declaração Universal sobre os Arquivos, um texto belíssimo, conciso, de uma lauda, mas que diz tudo o que precisa ser dito sobre os arquivos. É um texto de 2010, e que diz justamente isso, da importância desses profissionais, para a construção de administrações mais eficazes, mais responsáveis, e para a promoção da democracia e da transparência da gestão pública. E da necessidade de se qualificar cada vez mais os profissionais que atuam nessas áreas. Veja que esses profissionais têm dois desafios dos mais expressivos no mundo contemporâneo. De um lado, o avanço das tecnologias da informação e os desafios que temos que enfrentar, queiramos ou não, para produzir, armazenar e garantir a preservação de documentos digitais ao longo do tempo, pelo prazo que for necessário, para garantias de direitos, para construção de conhecimento. De outro lado, os desafios impostos agora, mais do que nunca, por uma lei de acesso à informação, que está vigente desde 2012, e que assegura o direito de acesso às informações e aos documentos públicos, em qualquer estágio em que eles se encontrem. Está superada aquela ideia de que o acesso pleno aos documentos se dá quando os documentos ingressam nos arquivos chamados permanentes ou históricos, documentos já mais antigos. Hoje, o cidadão tem direito de acesso aos documentos que estão tramitando. Os documentos correntes, os documentos que estão arquivados nos arquivos centrais, gerais, gerais, das secretarias, das entidades, assim como ele tem direito de acesso pleno também, e desde sempre, aos documentos permanentes que são preservados e tratados nos arquivos permanentes ou chamados históricos. Então, são desafios de grandes proporções, e somente profissionais muito capacitados e que se dedicam a uma atualização permanente, contínua, serão capazes de enfrentar. Depois, também quero lembrar aqui para vocês esse tema de hoje. A Declaração Universal sobre os Arquivos diz assim, arquivos são registros de ações, decisões e memórias. Veja que, em uma única frase, a definição engloba esses dois aspectos do ciclo de hoje. A gestão documental e a preservação ou a constituição de acervos permanentes. Num momento ou numa administração pré-gestão documental, como que a gente sabia o que deveria ser preservado? Olha, nós não tínhamos uma atitude mais ativa nessa preservação. Nós tínhamos uma atitude mais passiva. Nós tínhamos um legado que nos chegou, documentos mais antigos, que sobreviveram a todas as intempérias. E aí nós, então, cuidávamos desses documentos. Num contexto em que nós defendemos a implementação de uma política de gestão documental, não é assim que o processo se dá. Durante a gestão documental, são discutidos os critérios, os parâmetros, que orientarão a política de constituição dos acervos permanentes. Então, é no aqui e agora, no presente, na sociedade em que estamos inseridos, com os valores que nos informam da nossa cultura, que nós construiremos esses parâmetros. E nós, então, vamos planejar o legado que nós pretendemos deixar para a posteridade e que fique disponível para gerações futuras. Então, é um trabalho planejado. Nós vamos construir os critérios que deverão orientar as políticas de constituição de acervos permanentes. É a imagem que nós pretendemos deixar da sociedade e da administração onde estamos atuando. Aí vocês podem dizer, olha, mas isso é muito subjetivo. Subjetivas são todas as ações humanas. Do juiz, que profere uma sentença. De um médico, que decide por um certo diagnóstico. Os profissionais de arquivos também são seres humanos. Estão inseridos no tempo e espaço. Portanto, são seres históricos. E com essa visão da sua época, eles avaliam e analisam toda a produção documental que lhes chegam. Agora, esses profissionais também têm elementos balizadores. Tem toda uma legislação que nos orienta. Nós temos princípios técnicos, princípios e parâmetros teóricos da nossa disciplina, a arquivologia. E que, portanto, com base nesses critérios e nessa legislação, nós tomamos decisões, sempre. Agora, todos os critérios ou parâmetros que definem políticas de constituição de acervos, do que deve ou não ser preservado, esses critérios devem ser sempre revistos numa perspectiva crítica ao longo do tempo. Não são critérios fixos e imutáveis. São critérios que revelam a nossa época. Vejam vocês, nós tínhamos, por exemplo, um Código Civil de 1916. E que nos orientou as relações sociais e as relações entre nós e com o poder público até praticamente 2002, quando então foi aprovado um novo Código Civil. E era um código que revelava as questões de época. Imagina, a sociedade da década de 10 era igual à sociedade de 2000? Não, os valores, as relações, a família, o papel da mulher na sociedade, tudo mudou. E nós tínhamos leis muito atrasadas, retrógradas. E o Código, então, foi adaptado para a sociedade em que estávamos vivendo, a época em 2002, mais moderna, com valores diferenciados, com outra visão de mundo, e, inclusive, convivendo com a tecnologia, que era uma novidade, na década de 10 não tinha, a grande tecnologia na década de 10 era o rádio. Ter acesso ao rádio era ser uma pessoa muito antenada. Então, vejam que as sociedades mudam, as culturas, os valores e a visão de mundo. E, em função disso, é que nós trabalhamos com os documentos. Então, falar de memória, que é um conceito que traz uma certa ambiguidade, que seja uma certa polêmica, mas eu não vou me deter nesse aspecto. Estou tratando mais essa memória como sinônimo de patrimônio. Patrimônio documental, o patrimônio arquivístico. Falar desse patrimônio significa, sim, a gente pensar um pouco sobre a nossa relação com o passado. Nós temos um fluxo contínuo do tempo. E que nós convencionamos fragmentar em intervalos que acabamos denominando de passado, presente e futuro. Mas o presente é o futuro do passado. E o presente é também o passado do futuro. De certa forma, então, estamos todos conectados e integrados num grande fluxo contínuo do tempo. Depende só da nossa posição. Em que posição ocupamos naquele momento. A diferença são frações. Em uma fração de segundo, o passado se torna presente. E o presente se torna futuro. Portanto, olhar para o passado é sempre desafiador para todos nós. E essa relação, às vezes, tensa entre a administração, que nos remete ao mundo imediato, e o passado, que nos remete um pouco a essa perspectiva diacrônica ou histórica, essa relação sempre é um pouco tensa. Por que ela é um pouco tensa? Porque lembrar significa ter que esquecer um pouco. Ao construir memória, ou ao construir os vestígios do passado, ou a selecionar esses vestígios, esses fragmentos que deverão ficar para a posteridade, nós estamos fazendo escolhas. E essas escolhas são pautadas pelo momento em que nós estamos vivendo. Isso não significa desacreditar os nossos critérios, ou, digamos, a fundamentação do nosso trabalho. Absolutamente. Significa apenas que temos consciência do nosso tempo-espaço e da nossa condição de seres históricos. Portanto, o que fazemos, fazemos sempre, da melhor maneira. Selecionamos, identificamos aquilo que julgamos que deva ficar para a posteridade, para ser preservado. Julgamos isso no momento presente, com as condições dadas no aqui e agora. E esses critérios deverão ser sempre revistos, de forma crítica, pelas gerações futuras. Então, a verdade absoluta não existe nem na filosofia, nem na história e nem na ciência. Ela é sempre relativa, porque ela é sempre construída com uma certa visão da realidade e por seres humanos. Nós filtramos a nossa época. Então, construir essa memória significa atuar no presente. e essa conexão, porque às vezes as pessoas acham que o passado não tem nada a ver com o presente. A nossa administração tem sempre essa perspectiva imediatista de pensar apenas no aqui e agora. E às vezes a gente também acha que gestão documental não tem nada a ver com centro de memória, com arquivo histórico. É outra coisa. E, no final das contas, estamos falando sempre das mesmas coisas. Estamos falando do documento, do registro de informação, do valor e do significado que eles possuem para nós, para a administração e para a sociedade. É um trabalho de grande responsabilidade. Você construir a imagem que você quer deixar da sua sociedade, da administração, no momento em que você vive. Mas essa responsabilidade não pode, na verdade, nos imobilizar. Ela tem sempre que funcionar como um fio condutor para que a gente sempre aprimore o nosso olhar e os nossos critérios. E que a gente consiga sempre construir, então, esse patrimônio que nós vamos deixar de herança para gerações futuras com muito critério e com muito rigor para que esse pedaço do todo consiga representá-lo dignamente. Nós não vamos preservar tudo. Não é possível preservar tudo. E eu diria, não é desejável preservar tudo. Mas nós temos que selecionar. Nós temos que dizer desse todo a parte que deve permanecer. a parte que deve sobreviver. Como grandes mensageiros da sociedade em que vivemos para as pessoas que viverão no futuro. E que virão depois de nós. Então, o que eu gostaria de deixar hoje para vocês é essa reflexão. Que, ao fazer gestão documental, nós não estamos resolvendo apenas os problemas do depósito que está abarrotado, do chefe de gabinete que quer desocupar e digitalizar tudo. Do custo que nós estamos tendo com a empresa terceirizada de guarda. Com a localização rápida de um documento que o secretário ou o adjunto está solicitando. Fazer gestão documental não é só resolver os problemas do aqui e agora. Fazer gestão documental é pensar sobre isso. Sobre o que queremos deixar como legado para o futuro. A parte que nós vamos identificar e selecionar como a mais expressiva de tudo que geramos, e que é muito, e que é volumoso, a parte que deve permanecer e sobreviver para contar um pouco sobre nós lá no futuro. Mensageiros no tempo. Os documentos são grandes mensageiros do tempo. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem esse momento de reflexão, curtissem as exposições desses grandes especialistas, e levassem com vocês essa reflexão. De qual é o nosso papel na gestão e para a construção da memória coletiva. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.